E chegou o domingo que pode fazer do São Paulo o campeão de tudo. Vou te contar no vídeo de hoje do canal do Nicola, detalhes dessa final e falar também sobre o Flamengo, que tem a Rascaeta sua grande esperança. O Uruguai jogou três sinais e venceu todas, sempre decisivo. Bora te atualizar sobre as últimas do mercado, mais dois nomes especulados no Palmeiras. Preciso te contar também que o Vasco da Gama tem negociações avançadas para a renovação de um contrato de um jogador que tem se mostrado importante. Já o Corinthians conseguiu alcançar sua melhor classificação na tabela do Campeonato Brasileiro, embora esteja longe de ser aquela dos sonhos, mas é um Corinthians demonstrando ou reagindo. Preciso falar também sobre o Atlético Mineiro, tudo sobre Savarino, que parece estar em conflito no seu clube. Será que ele caberia em algum time do Brasil? Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Vou contar tudo isso para vocês a partir de agora. Antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo. Queria agradecer a audiência de todos. Estamos chegando a 1 milhão e 300 mil pessoas inscritas, o que nos deixa bastante feliz. Se você ainda não é inscrito, aperta esse botão vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora começar, não sei antes de dividir uma dica importante. Queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet Nacional, nova parceira do canal do Nicola e que tem Vinícius Júnior como embaixador, os caras não tão fracos. Lembrando que na Bet Nacional você consegue fazer depósitos a partir de R$1 e pode fazer saques rápidos através do Pix. Vários campeonatos no Brasil e no exterior, tudo super simples, fácil e com atendimento 24 horas por dia. Estou colocando na tela as cotações de São Paulo e Flamengo. Vitória do Tricolor paga R$2,43 e Vitória do Flamengo pagando R$2,97. Esse é outro grande trunfo da Bet Nacional, sempre com cotações extremamente altas para você se dar bem. Então não esqueça, para participar super simples, vou deixar um link na descrição e no comentário fixo. Você vai pegar agora, se cadastrar, usando o código promocional CANALDONICOLA, tudo maiúsculo, automaticamente você já passa a ter uma série de vantagens. Combinado? Saque rápido, depósitos a partir de R$1, vários campeonatos no Brasil e no exterior. Vem se divertir comigo e profetizar na Bet Nacional. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional Giro de Notícias. E a primeira informação é sobre o São Paulo, que tenta confirmar uma sina que existe na Copa do Brasil. Até hoje, todos os times que eliminaram, numa mesma edição, o Palmeiras e o Corinthians, se sagraram campeões. O São Paulo pode repetir essa façanha. Já Landim e Marcos Braz, o presidente e o homem forte do futebol do Flamengo, foram muito hostilizados por torcedores do Flamengo na chegada da delegação rubro-negra ao hotel em São Paulo. Torcedor do Flamengo que aplaudiu os jogadores, anda bem bravo com os dirigentes. Bora falar também sobre o Atlético Mineiro. O Galo venceu o Cuiabá por 1x0, noite desse sábado, jogo na Arena MRV. A vitória sempre com gol de Paulinho. E essa vitória foi super importante, porque apesar de se manter no nono lugar, o Atlético encostou ainda mais no G6. O time tem 37 pontos contra 38 do Fortaleza, 40 de Atlético Paranaense e Flamengo, 41 de Fluminense, 42 de Bragantino e 43 do Grêmio. O Galo que está em franca recuperação, foi o quarto jogo sem derrota nesses quatro jogos. Três vitórias e um único empate. Time focado, conseguindo ter uma defesa muito sólida e sofrendo pouco. Ainda tem conseguido marcar seus gols. Queria saber do torcedor atleticano, você ainda aposta na possibilidade de classificação em Libertadores direto, sem a necessidade da fase de grupos, sem a necessidade da pré-Libertadores. Use o espaço para comentário e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians, que com a vitória na última sexta-feira, por 1x0 contra o Botafogo, alcançou sua melhor colocação no Campeonato Brasileiro. É bem verdade que depois da primeira rodada, com vitória na estreia, o Corinthians chegou a ser sexto colocado. Mas, a partir dali, despencou. Chegou a ficar três rodadas na zona do rebaixamento, quase todas as outras rodadas com enorme dificuldade. Pois bem, depois de vencer o Botafogo por 1x0, o Corinthians pulou para o décimo lugar. Trinta pontos conquistados, mais distante da zona do rebaixamento, são seis pontos de vantagem. Parece algo importante, bacana, mas vale a lembrança de que um Corinthians que tem a terceira ou quarta maior folha salarial do futebol brasileiro não pode ficar tantas rodadas na parte de baixo da tabela. Inclusive, Vanderlei Luxemburgo foi perguntado sobre o tema na entrevista coletiva da última sexta-feira e não gostou. Diz que a pergunta tinha uma casquinha de banana. Só para fechar sobre o Timão, vale a lembrança de que o clube vem de três jogos sem perder para os líderes do campeonato. Venceu o Botafogo, que é o primeiro colocado, e empatou com o Palmeiras e Grêmio, que aparecem na segunda e terceira colocações. Timão volta todas as suas atenções para a partida da próxima terça-feira, anel química arena, jogo de ida das semifinais da Sul-Americana contra o Fortaleza. Quero falar agora sobre Savarino, meio atacante venezuelano, com boa passagem pelo futebol brasileiro, com a camisa do Atlético Mineiro, e nesse sábado ele foi pivô de uma confusão que fez com que torcedores de vários clubes brasileiros passassem especulado. O que aconteceu? Savarino joga no Real Salt Lake, e acabou sendo uma ausência inesperada para o confronto contra o Vancouver Whitecaps, jogo da Major League Soccer. O Savarino é titular absoluto por lá, jogador importante tanto que teve propostas na última janela do São Paulo e de Fortaleza e não houve a intenção do Real Salt Lake em negociar. Pois bem, diante da ausência do Savarino, um torcedor usou as redes sociais para perguntar à conta oficial do Real Salt Lake o porquê da ausência do Savarino. E a resposta do time no Twitter falava em problema pessoal. O Savarino não gostou e respondeu a essa postagem do Real Salt Lake perguntando qual o problema pessoal? Interrogação. Foi o suficiente para que torcedores do Atlético, do Palmeiras, do São Paulo, do Fortaleza, entre vários outros clubes, invadissem as redes sociais do Savarino, pedindo que ele seja contratado para atuar por aqui. A partir de 2024, você sabe que a janela de inscrições no futebol brasileiro desse ano está encerrada. Um jogador que seria um jogador interessante para vários dos clubes, acho que não teria capacidade apenas de ser titular nos times que brigam por título. Só para lembrar, recentemente, o Savarino, até por conta da identificação que tem com o Atlético, chegou a fazer uma postagem de um histórico com o filho dele vestindo a camisa do Clube Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama em processo de renovação do contrato com o volante Zé Gabriel. O Zé que chegou a fazer parte de uma lista de atletas que estavam excluídos, que seriam negociados, mas desde a chegada do Ramon Dias cresceu demais de produção. O contrato dele se encerra em 31 de dezembro e já existem tratativas para que esse contrato seja prorrogado. Pelo que disse o Zé, a chance de renovação é enorme. Até porque ele é extremamente grato ao clube, atleta que marcou gol, o primeiro gol dele, com a camisa do Vasco na vitória por 5x1 contra o Curitiba. O Zé revelou que passou por maus bocados ao longo dessa temporada, uma série de problemas pessoais e teve enorme assistência do Vasco durante esse momento de dificuldade. Agora, segundo ele, é hora de retribuir toda essa assistência que o Vasco lhe concedeu, garantindo a prorrogação do contrato. Zé Gabriel, que é volante, marca pouco, os gols na carreira foram apenas 3, desde que ele se tornou profissional, o último gol anotado com a camisa do Internacional em 2021. E você, Vascaíno, manteria o Zé Gabriel para a próxima temporada? Ele merece a renovação de contrato, usa o espaço para comentários e avalia. Beleza? Quero falar agora sobre mais dois nomes especulados no Palmeiras. Perdão, super focado na reta final da Libertadores, mas não param de colocar atletas na mira do Palmeiras. Dois primeiros do Grêmio, por isso eu citei o Clube Gaúcho, Franco Cristaldo e Vila Sante. Cheguei a contar para vocês que o Palmeiras não trata sobre negociações nesse momento, diz estar priorizando a questão da Libertadores e também a reta final do Campeonato Brasileiro. Nas últimas horas, Diego Firmino, que é setorista do Palmeiras, citou mais dois atletas. Cauli, meia atacante, contratado em fevereiro pelo Bahia, e Camilo Cândido, lateral esquerdo, uruguaio, recém-contratado também pelo Bahia. Jogador chega por empréstimo até a metade do ano que vem com a opção de compra. Já o Cauli havia sido comprado por 14 milhões de reais junto ao Ludogores. É só importante lembrar que tirar qualquer jogador do Bahia nesse momento vai ser extremamente complicado. você está concorrendo com o Grupo City, que certamente não vai querer facilitar a vida de um rival. Só para completar, fui checar com pessoas do Palmeiras, uma das pessoas com quem conversei afirmou que nunca havia ouvido falar sobre o nome do Cauli, que tem 28 anos de idade, nem do Camilo Cândido, outro com 28 anos. Camilo, que é lateral esquerdo, uruguaio, seria mais um ocupar vaga de estrangeiro. Diego Firmino é esse setorista do Palmeiras que eu citei, tem trazido uma série de notícias. Não sei se por coincidência ou não, não tenho conseguido confirmar as notícias dele. A minha fonte do Palmeiras quase sempre não nega as notícias, mas queria trazer para vocês esses dois novos nomes especulados pelo clube. Bora falar agora sobre a decisão da Copa do Brasil, de um lado o Flamengo e do outro o São Paulo. Quero começar falando sobre o Flamengo. A Rascaeta é a grande esperança do torcedor rubro-negro. A Rascaeta está recuperada de uma contusão e vai para a quarta final de Copa do Brasil no futebol brasileiro. Ele nunca perdeu. As três primeiras foram vencidas em 2017 e 2018 com o Cruzeiro, em 2022 com o Flamengo e sempre com participação extremamente importante dele. Marcando gol do título, tendo participação com assistências, enfim. O Uruguai se tornou a maior, a grande esperança do torcedor rubro-negro, até porque a fase do Flamengo anda das piores. Parte com o Goiás no meio de semana, derrota para o São Paulo dentro de casa. O Flamengo, para ser campeão no tempo normal, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Se vencer por um gol, a decisão vai para a pênaltis. Até por isso, a presença do Rossi, goleiro argentino contratado do Boca Júnior, seria interessante. Goleiro com enorme fama de pegador de pênaltis nos tempos de Argentina. O provável Flamengo... Ah, antes só um detalhe importante. Números do Arrascaeta na Copa do Brasil são 49 jogos e 12 gols marcados. Provável Flamengo para essa tarde. Rossi no gol. Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique, Pedro ou Gabigol. Há essa dúvida no ataque. A tendência é que o São Paulo lhe abra mão dos três atacantes. Quero falar agora sobre o São Paulo tricolor em caso de título. Para isso, basta um empate. Vai se tornar campeão de tudo. É que o São Paulo já foi três vezes campeão mundial de clubes, três vezes campeão da Libertadores, seis vezes campeão brasileiro. Tem ainda a Sul-Americana. E 22 títulos do Campeonato Paulista falta a Copa do Brasil. E o São Paulo só precisa de um empate para segurar essa taça. O São Paulo chegou a bater na trave numa decisão contra o Cruzeiro. Tomou um gol no finalzinho, cobrança de falta. Enfim, se o São Paulo se sagrar campeão da Copa do Brasil, vai se igualar ao Internacional, o único clube do país, a ter os principais títulos em disputa. Só para lembrar também, o tricolor não ganha o título nacional desde 2008. O último conquistado foi o Campeonato Brasileiro. Depois ainda faturou a Sul-Americana em 2012. E o Campeonato Paulista em 2021. R$ 70 milhões em jogo para São Paulo. E Flamengo vencedor, fatora esse primo da CBF. Para completar, o campeão ainda garante vaga na Libertadores da próxima temporada. E se o São Paulo for campeão e encaminhar vaga para Libertadores, também deve garantir a permanência de Lucas Moura para 2024. O provável é o São Paulo, com Rafael Nugô, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Wellington, Rato e Rodrigo Nestor, Lucas e Caleri, manutenção do time que venceu o Flamengo no Rio de Janeiro. Você tem palpite? Use o espaço para comentar. Fala o que você quiser. A gente volta que sim que surgir notícia. Ah, faria uma cobertura bem legal diretamente do Bonambi. Beleza? Abraço, tchau! A gente volta que sim que surgiu no Rio de Janeiro.